Ao todo, o Estado recebeu 21.250 doses da vacina da Janssen e outras 44.000 da CoronaVac. Segundo o secretário de saúde Florentino Neto, mais imunizantes devem chegar ao Estado nos próximos dias. Nós estaremos recebendo 31.590 doses da vacina da Pfizer. Até sábado, um grande esforço de distribuição dessas vacinas para todas as regionais e os municípios recebendo nas regionais para que a gente possa, assim, intensificar a campanha de vacinação do Piauí. Você que já tomou a primeira dose, continue preservando as medidas de prevenção. O uso da máscara, o alquim gel para a higienização das mãos, o distanciamento entre as pessoas e também evitar aglomeração. Você que já tomou também a segunda dose, continue observando as mesmas medidas de prevenção. A CESAP reforça ainda que todas as vacinas ofertadas no Estado têm eficácia comprovada. Não se preocupe em escolher a vacina. Todas as vacinas estão disponíveis e aquela vacina que estiver disponível no posto de vacinação no seu dia, qualquer que seja uma delas, está comprovado que tem eficácia e nos imuniza contra o novo coronavírus. Se você já tomou a primeira dose, a segunda dose, você apresenta o seu cartão de vacinação e a segunda dose vai ser com a mesma vacina que você recebeu a primeira dose. Desta forma, nós estamos também estimulando os municípios que possam fazer o cadastramento, tanto da primeira dose como da segunda dose, o mais rápido possível. O cadastramento do registro da aplicação da dose tem que ser concomitante. Tem que ser no mesmo momento em que a dose esteja sendo aplicada. para que a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde, os órgãos de controle, a imprensa e a sociedade tenham acesso aos dados por meio do princípio da transparência.